Chegou o tão esperado momento pelos alunos de publicidade, o dia de apresentarem o projeto de conclusão de curso. Essa é a porta pela qual eles vão entrar alunos e sair publicitários. Maria Ângela, Silmara, Eloise, Renan, Gabriel e Luciano. Eles criaram a agência BR Storm, soluções e design, e apresentaram o projeto de campanha publicitária para a confecção de roupas esportivas, a Fit4It. Fit4It é uma loja de roupas esportivas, então ela não é conhecida, foi até legal ela não ser conhecida, que foi o que a gente vai trabalhar mais. Trabalhou apresentar essa marca para todo mundo. Antes da apresentação, os sentimentos tomaram conta dos alunos. Cada um define em uma palavra a sensação. Inquietude. Nervosismo. Muita ansiedade. Uma expectativa muito grande. Nervosismo, com certeza. Estou muito nervoso, com medo até de não mostrar tudo o que a gente aprendeu nesses quatro anos. O grupo teve 20 minutos para apresentar um trabalho que demorou cerca de quatro meses para ficar pronto. Eu acho complicadíssimo, porque é muita coisa, é muito detalhe, mas na verdade a gente tem que tentar concentrar isso para poder passar para eles e para que o público que está aqui também consiga entender. Durante a apresentação, o grupo expôs as peças publicitárias criadas para o cliente. O objetivo era divulgar a marca Fit4It ao consumidor final. Primeiro a gente fez todo um planejamento de comunicação, analisamos a verba que estava disponível, aí perante isso a gente usou algumas mídias, não todas que gostaríamos, mas outdoor, site, ações, marketing de guerrilha, esse tipo de coisa. Além de agradar familiares e amigos, o grupo também recebeu elogios dos professores da banca. É um trabalho super coerente, ele é estrategicamente cuidado, ele tem um cuidado todo especial nas estratégias, na mídia, eles tinham uma verba enxuta e conseguiram otimizar isso da melhor forma possível.